Minha irmã e meu irmão, eu sei que vocês têm passado dias muito diferentes. E pensando nesta situação toda, logo me lembrei do Salmo 121. E eu quero convidá-lo a ler comigo e a fazer uma pequena meditação neste Salmo. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ao fazer a leitura deste Salmo, eu não tenho dúvidas de que é um bom recurso para aqueles que estão confinados no lar e já experimentam momentos de inquietação e talvez até de verdadeiro desespero. Eu penso na vida familiar, em alguns casais que já bateram o recorde de conflito conjugal para o ano. Em alguns pais que estão a ponto de explodirem, pois os seus filhos estão tão inquietos e tão irriquietos. Penso nos filhos que têm pais idosos instalados em casas de repouso e não podem visitá-los, pois precisam resguardá-los. Penso também nos idosos solitários que dependiam de atividades sociais para suportarem a solidão e agora têm como único consolo a companhia das redes sociais. Penso também nos empregados que já não estão certos de que seus empregos estão seguros, garantidos em tempos de recessão. Penso naqueles que dependem de gente nas ruas para terem o ganha-pão. O que fazer agora? Penso nos pequenos e médios empresários, cujos negócios estão definhando aos poucos e eles já não sabem até quando suportarão. Penso nos moradores das comunidades e favelas, cuja habitação é tão pequena, tão diminuta, que costumeiramente entrava em casa só para dormir. Penso nos moradores de rua que, com isolamento social, estão sem a habitual assistência social. Penso nos profissionais da saúde, especialmente aqueles que estão na linha de frente, sujeitos a tanto risco de infecção. Penso na preocupação dos seus familiares e no medo de voltarem para casa carregando o tão temido vírus. Penso nos nossos irmãos enfermos que precisam ficar isolados e não podem receber o alento da tão esperada visita. Penso em tanta gente e, como todos eles, pergunto, quem poderá socorrer a cada um de nós? De onde virá o tão esperado socorro? O Salmo 121 dá a resposta. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra e tudo o que nela há. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho. O nosso Deus que abriu mão da sua glória celestial para vir a esta terra e morrer morte vergonhosa na cruz para salvar a humanidade. Esse mesmo Jesus que fez tantos milagres e deixou registrado um conjunto de princípios e valores aqui na Bíblia. O mesmo Cristo que ressuscitou e nos garante a vida eterna, sem guerras, sem crise, sem coronavírus. Pense e reflita. Só Ele, só Ele, ninguém mais poderá socorrer você.